Fala galera do Mundo das Lutas, eu tava devendo pra vocês minha análise, minha opinião sobre o resultado de Dominic Reyes vs John Jones no UFC 247 não pude fazer essa análise antes porque eu tava viajando, nem assisti a luta ao vivo no sábado, não consegui mas agora foi até bom que eu pude assistir com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade pra tirar minhas próprias conclusões e sim, apesar do resultado oficial e da decisão dos juízes que viram vitória unânime de John Jones eu concordo com a maioria de vocês, eu vi vitória de Dominic Reyes ele venceu os 3 primeiros rounds e o John Jones venceu claramente os 2 últimos do confronto mas antes de mostrar pra vocês, de contar pra vocês minha visão completa sobre tudo o que aconteceu nessa luta principal do UFC 247 eu lembro que se você não tá inscrito no canal Encarada, não recebe os nossos vídeos com o melhor do Mundo das Lutas é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos imediatamente assim que eles subirem aqui no YouTube bom, pra começar eu também vi vitória do Dominic Reyes no primeiro, no segundo e no terceiro round e vitória do John Jones no quarto e no quinto assalto e não cabe honestamente, não cabe muito argumento pra ver algo diferente disso nessa luta Dominic Reyes caiu de produção na parte final da luta? sim, isso apaga o que ele fez nos 3 primeiros rounds? não, por mais que seja moralmente mais impressionante ver um cara arrebentando nos rounds finais não existe regra oficial que justifique o favorecimento na decisão dos juízes ao cara que terminou por cima não é assim que se julga uma luta, é round por round separadamente Reyes venceu claramente os 3 primeiros rounds e Jones venceu com facilidade os 2 últimos o round mais dominante foi o quinto a favor de John Jones mas não chegou a ser um 10x8, e mesmo que fosse, seria o caso de um empate e não de uma vitória do campeão no caso dos rounds 2 e 3, que foram os rounds nos quais os 3 juízes discordaram a favor de John Jones não tem muito argumento pra sustentar a vitória do campeão prova é o discurso de Jones logo depois da luta em nenhum momento ele diz ter enxergado sua vitória em 3 rounds ele cita o quarto e quinto rounds que foram indiscutíveis mas usa argumentos que contemplam sua postura durante os 25 minutos as quedas aconteceram no quarto e quinto round esses ele ganhou e pronto em nenhum momento ele argumenta a vitória nos 3 primeiros rounds porque simplesmente não tem muito espaço pra discussão e não tem problema, se argumentos não forem o suficiente, vamos aos números segundo os números do UFC.com, no primeiro round Jones conectou 17 golpes significativos contra 23 de Dominique Reyes no segundo assalto foram 22 golpes do campeão contra 33 do desafiante no terceiro round novamente vantagem de Dominique Reyes com 26 contra 19 e nos últimos dois rounds aí sim vantagem pra John Jones com 20 a 14 e 26 a 21 no total foram 116 golpes significativos de Reyes contra 104 de John Jones quando rounds tem tamanha diferença de golpes significativos não tem muita margem pra dúvida quando a margem é pequena, quando a diferença é pequena aí sim a gente pode falar do fator contundência que pode ou não fazer a diferença a favor do lutador que atingiu menos vezes mas no caso de Dominique Reyes ele teve vantagem de 6 golpes significativos no primeiro round de 11 golpes significativos no segundo e 7 golpes a mais que John Jones no terceiro mas claro, impossível sim, as quedas de John Jones tem valor você não ficar só trocando porrada é uma forma de mostrar versatilidade assim como é também uma forma de acusar o golpe usando um plano B quando você tá vendo o caudo entornar de pé e mesmo assim, as quedas de John Jones aconteceram no quarto e quinto round sendo que Dominique logo se levantou mas não custa lembrar que a luta é julgada round por round o que John Jones fez no quarto e quinto round não deve influenciar na percepção do que ele fez no primeiro, segundo e terceiro round não é assim que funciona eu já falei aqui no canal que acredito muito naquela máxima de que pra você tirar o cinturão do campeão você não pode deixar dúvidas mas nesse caso, na minha opinião, não há dúvidas dúvidas existem em rounds apertados, rounds parelhos rounds nos quais você fica na dúvida de quem ganhou qual foi pra quem no caso dessa luta, pra mim é muito claro que o Raze ganhou os 3 primeiros e o John Jones ganhou os 2 últimos não há nenhum round que seja sequer unanimidade ah não, mas o 3 foi apertado mas o 2 foi apertado nem entre os juízes só pra vocês entenderem mais a fundo que tipo de luta os juízes do UFC 247 assistiram eles só concordaram em uma coisa que Dominique Raze venceu o primeiro round e que John Jones venceu o quarto e quinto round no segundo e no terceiro round, cada um pontuou uma coisa Marco Rosales, por exemplo, deu o segundo round pra John Jones e o terceiro pra Dominique Raze Joe Solis deu o segundo e o terceiro round pra John Jones esse foi o lunático que deu 49-46 a favor de Jones e pra fechar, Chris Lee deu o segundo round pra Dominique Raze e o terceiro pra John Jones vale lembrar que a comissão de Houston já protagonizou outras decisões polêmicas como a do UFC 171 em 2014 quando Johnny Hendrix levou o cinturão na vitória polêmica contra Rob Lawler o próprio presidente do UFC Denawad culpou a inexperiência da comissão do Texas em grandes disputas de cinturão pra justificar tal julgamento polêmico pra completar o presidente do UFC Denawad deixou claro que não concordou com o resultado abre aspas vale ressaltar que julgar uma luta no calor do momento sob uma pressão absurda tendo que levar em consideração diversos aspectos da luta em questão de segundos é de fato uma tarefa muito difícil e é feito por ser humano ou seja, está sujeito a erros está sujeito a julgamentos errados mas existem erros e erros e a gente também não é obrigado a ficar calado e simplesmente aceitar que essas coisas acontecem e diferente de outras lutas mais parelhas e mais apertadas nas quais você fica na dúvida de qual round foi pra quem nessa luta não existiu sequer uma unanimidade de qual foi o round decisivo dessa vez eu não achei uma luta apertada o suficiente pra gente aceitar que é o tipo de resultado que poderia ter ido pra qualquer um dos dois lados e claro, eu respeito a opinião de quem viu vitória do John Jones julgamento nesse tipo de luta pode ser uma coisa subjetiva existem coisas que pesam mais na visão de uns do que na de outros o importante é respeitar a opinião do próximo mas é claro, essa é só a minha opinião sobre tudo o que aconteceu no UFC 247 entre John Jones e Dominique Reis mas é claro, eu quero saber a opinião de vocês na opinião de vocês quem venceu? John Jones ou Dominique Reis? e por quê? comenta aí e por quê? 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 e por quê?